COMBINFINITO A BGS deste ano lá Fazendo muita festa com vocês Adebtecos, hoje Hoje que é quando a gente tá gravando esse vídeo, né? Fica bem claro A Microsoft deu uma resposta interessantíssima Para a Sony logo em seguida Após o anúncio do Playstation Mini Antes de qualquer coisa O que é o Playstation Mini? O Playstation Mini é a versão reduzida do Playstation 1 Playstation Classic que eles tão chamando Em medida como que os caras fizeram Com o NES Classic, o Super NES Classic E tudo mais, eles fizeram também com o Playstation E vai trazer alguns jogos na memória Uns 20 jogos Final Fantasy 7, Ridge Racer Final Fantasy 7, isso Ridge Racer que é um puta jogo Tekken 3, Wild Arms Vários jogos bem legais É uma tentativa de buscar o público das antigas O público retro player Homenageando o nosso querido Sabá E aí, com essa, entre aspas aqui Novidade, a Microsoft veio e falou assim Pô, 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 peraí, cara O que vocês tão querendo da vida? Pois é Nós temos o melhor serviço do momento Que é a retrocompatibilidade Pois é Embora eu ache que as coisas não Não são muito parecidas umas com as outras Eu acho que a Nintendo poderia ter dado uma resposta parecida Por conta da Sony tá Nada a ver uma com a outra Copiando, né A Sony copiou de novo, né Mais uma ação da Nintendo E pelo visto a Sony não tem vergonha disso A Sony copia mesmo E aí compra quem quer Mas justamente o que a Deptex falou A Microsoft deu uma bela resposta Que embora não seja lá tão parecido assim Serve pra mais uma vez enaltecer o serviço da retrocompatibilidade O Xbox UK, né Do Reino Unido postou lá Jogue mais de 500 jogos do Xbox clássico e do Xbox 360 Em seu Xbox One hoje mesmo Aí eles terminam dizendo Totalmente de graça Eles ainda deram ali uma Frisaram, né O fato de que alguns desses jogos que são antigos Eles também tem melhorias no Xbox One X Mas aí a comunidade, né Inclusive eu usei lá dentro da matéria Um dos tweets Os caras aproveitaram somente Uma parte, né Da resposta da Microsoft Você chegou a ver? Cheguei, cheguei O cara falando Ué, você não vai precisar mais comprar? Incrível, né Porque totalmente de graça É, eu não entendi exatamente O que eles quiseram dizer com isso Talvez todo mundo sabe Que a retrocompatibilidade Ela funciona muito bem Ela é uma ótima ideia e tal Mas ela, o jogo ela é de graça Quando você já o tinha No Xbox 360 E aí se você tinha ele em mídia digital Você fazia o download E se você tinha mídia física Você colocava lá o seu disquinho E ele começava o download também O jogo, ele realmente tem Um preço muito mais baixo Do que um lançamento Que também não faria sentido Se fosse diferente Então eu não sei se alguma coisa mudou Se alguma coisa vem aí Eu acho que não Eu acho que foi tipo uma Talvez um erro de interpretação Um erro de expressão Da galera do Xbox UK É, com certeza um erro de expressão mesmo Eles fizeram dizer Também de graça Desde que você já tem o jogo Você já tem o jogo Da era antiga Comprou lá na live No Xbox 360 Você mantém a mesma compra O que não acontece Com o No caso O Playstation Mini Ou o Classic Se você comprou aí um dia Final Fantasy VII Pra você jogar no seu PSP Ou no seu No seu Vita Porque tem essas versões Ou no seu Playstation 3 Porque também tem essa versão Não adianta que não vai dar pra jogar No Playstation Mini E vice-versa Se você comprar ele Você não vai ter os jogos lá dele Pra você jogar no Playstation 4 Inclusive Não tem nada de retrocompatibilidade No Playstation 4 Os jogos são relançados De uma nova forma Com um novo preço No console da Sony E é uma grande crítica Que a Sony vem recebendo há anos Ela não muda de postura Não parece que vai mudar Afinal Ela tá à frente aí Do mercado E pelo visto, né Eles não querem Dar nada extra Se eles já estão À frente de todo mundo, né Não, mas eu acho que não é nem Essa questão da resposta da Microsoft Eu acho que foi É um negócio que é legal É bem humorado Eu acho que a galera Tem todo o direito de fazer isso Isso faz bem pra indústria, né Essa discussão bacana e tal Eu acho que isso é muito válido Porém Por outro lado Eu não acho que Essa iniciativa da Sony Seja uma tentativa De uma retrocompatibilidade Não mesmo É um outro público Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Então Nesse caso Nesse caso O NES O NES Classic O SNES Classic O Playstation Classic Eles estão mais Pra pegar a galera Das antigas Não só colecionadores Mas aqueles caras Mais entusiastas Saudosistas Então tipo Isso não tem muito Não é o mesmo público Porque se você for pegar A retrocompatibilidade É a galera que é Do momento Que quer Que comprou os jogos E se sente até beneficiada E é beneficiada Por esse serviço Então Eu achei legal Pela resposta Pelo bom humor E eu acho que isso Devia ter sido feito Por isso eu achei legal Mas nada além disso O interessante é notar Sempre que a Microsoft Ela é mais nova Ela é a caçula Dessas três aí A Nintendo é a mais velha E ela não tem uma história De jogos tão clássicos Assim né O Xbox O primeiro Ele é da época do Playstation 2 Obviamente já não é tão recente Então Não sei assim Se teria força Por exemplo O Xbox Mini Mas daqui a alguns anos O Xbox 360 Mini Pode ter força Porque foi o melhor console Deles até hoje Em termos de sucesso E tudo mais Mas na verdade Na minha opinião Agora vai aí Eu acho Esses consoles minis Uma grandiosa bobagem Eu não compro Eu entendo quem compra É justamente o que você falou Saldosistas E tudo mais Mas os jogos lá São muito mais caros Do que o normal Os da Nintendo Principalmente E hoje em dia Esses tipos de jogos Já deveriam estar acessíveis Nos consoles novos Assim como no PC Em alguns casos A gente tem esse tipo de acesso A própria Capcom Lança direto coleções A gente tá agora Com o Beat In Up Bundle Que vem com o Final Fight O Capitão Comando São jogos São pra saudosistas Mas que se adaptam Pra tela atual Eu não sei se esses jogos Aí no mini E tudo mais Vai funcionar tão bem Hoje nas telas Que a gente tem Então eu não sei Eu acho que às vezes É muito caro Pra oferta que eles têm Sabe É eu não sei Mas eu volto a dizer Cara O público é diferenciado É o nicho do nicho Na verdade Eu gostaria de ter Um NES Mini Um Super NES Mini Um Playstation Mini Talvez não Porque eu já tive O Playstation Então eu já passei Por essa fase E gostava muito dela E preferiria hoje Jogar os jogos No meu Play 4 Uma retrocompatibilidade Ou qualquer outra coisa assim Porém Eu não tive o Nintendinho E o Super Nintendo Eu tinha o Master System O 2 O 3 Eu era mais do lado da Sega Jogava Nintendo Na casa dos meus amigos Mauri um abraço Então é Eu acharia legal ter Sabe É uma coisa gostosa Essa parte saudosa Essa parte nostálgica É cada um Então eu entendo esse mercado Esse mercado ele existe E ele pode ser explorado Por quem quiser Até mesmo ser Então eu acho Super válido Eu gosto dessa ideia A Microsoft deixa claro Só que ela não precisa de Minis Ela já tem tudo No próprio console dela Isso aí E você meu queridão O que você achou Primeiro do Playstation Classic E segundo Da resposta da Microsoft Esse é o verdadeiro espírito Todo mundo brincando Zoando A galera depois Tirando um sarro Eu acho que sempre Nessa parte Bem humorada É que vale Deixa aí o seu comentário Sempre na paz Do senhor Edson Teixeira Você que tá aí também Se inscreve no canal Deixe a notificação E deixe o joinha E comente Pra que o seu nome Possa aparecer no final Do nosso vídeo Um abraço Até o próximo vídeo Do Kombi Finita Valeu Tchau